. . . . O que é o cara de presença? 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 Vamos respeitá-lo. E a nossa comadre lá, que faz companhia, a Neuza. E com essa festa nós queremos aproveitar o embalo e dar parabéns aqui para um milhão de anos, para a nossa comadre. Hoje, como pediu o nosso colega lá, hoje é o dia 2 de agosto de 1984. Dia 2 de agosto de 1984, data muito importante para a comadre e para nós que estamos presentes. Um beijo dos cumpadres. Outra vez. Outro beijo. Agora, um beijo, caprichado. Pronto. Outra vez, outra vez. Ando então diretamente da residência do nosso colega, Dima Souza Costa. Para vocês. O dia de hoje, muitas felicidades pelo seu aniversário. Obrigado pela festa. Tudo é bom. E espero que você se realize como pessoa. Parabéns. Comparado Luiz? Comparado Luiz. Comparado Luiz. Queria desejar muita felicidade para a Ilha. Ficar na flor da idade, ainda tem muita coisa para passar, mas espero que esse caminho seja leve para ela. É só batalhar aí. É só batalhar com vontade que as coisas se conseguem. Tem que falar também? Tem que falar também. Bom... Hoje eu já falei bastante coisa para ela, já estive aqui à tarde, né? Então, reforçar mais uma vez, né? Felicidade para você, junto com o Ney aí, né? Muitos e muitos anos ainda estejam, sei lá quantos, né? É o mais possível que a gente deseja para você, tá? Felicidade. Muitas felicidades à Ilha e ao Ney juntamente, e obrigado pela festa, e a piada fica para depois. Bom, eu quero agradecer a presença de todos os colegas e a presença do Luiz com a aparelhagem da Globo, né? E desejar muito a felicidade de minha esposa E que continue aguentando as pontas junto comigo Obrigada Parabéns Obrigadinha Bom, eu agradeço a todos Que compareceram Não é uma festa É uma reunião de amigos Mas mesmo assim, muito obrigada Conto com vocês no próximo ano Obrigada 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 Obrigada